Olá meus amigos, eu sou o Julio César, sou o mestrando suspeito da oficina de capoeira do projeto Estrela da Manhã, falando sobre a história, assim diz ele, Vicente Ferreira Pastinha, mestre Pastinha, ele conta um pedaço de sua história, dizendo assim, antes dele aprender a capoeira, ele estava andando pela rua, onde teve um africano em uma janela, vendo ele lutando com o norado, e ele sempre levava a pior, aí o africano disse a ele, meu filho, ao invés de você ir para casa em Penarraia, vem para cá para nós uma casuar, aí Pastinha foi treinar com ele, durante algum tempo Pastinha treinou, depois, em determinado momento, o africano disse a ele, você agora está pronto, Pastinha ouviu seu mestre, feliz da vida, saiu pela rua, passeando à vontade, de repente, escutou uma voz dizendo assim, Norato, lá vem seu amigo, aí Norato olhou pela janela, pulou, como se fosse a velocidade da luz, assim disse Pastinha, chegando até ele, Norato, como sempre estava acostumado, levar a melhor, passou a mão por cima, Pastinha já tinha treinado a capoeira, aí Pastinha esquivou, ele fez novamente, Pastinha saiu para o outro lado, e fez de novo, não acertou nada, aí a sua mãe disse, corre Norato, que você vai apanhar, aí Pastinha disse, você vai ver ele apanhar agora, daí a vida foi outra forma. eu já vivo enjoado, de viver aqui na terra, com mamãe eu vou para a lua, falei com minha mulher, ela então me respondeu, nós vamos, se Deus quiser, grande Pastinha, Vicente Ferreira Pastinha, ele foi um dos exemplos da capoeira, na época, existia vários capoeiristas, mas a capoeira angola, sobressaiu muito na época que Mércio Pastinha estava no seu alto, passando por roda, vários lugares as pessoas apresentavam e dava a roda de capoeira para ele tomar conta, a gente vê até hoje em vídeo, expressões, ou escrita, ou até mesmo matéria sobre esse grande homem, que era um homem exemplo, naquela época a fala dele já era bonita, os seus dizeres e a sua formação. Pastinha teve muitas profissões, uma dela tomava conta de algumas casas e muitos duvidavam, por causa do seu tamanho, às vezes as pessoas não acreditavam, esse rapazinho aí que vai tomar conta da casa, aí o senhor disse, é sim, eu quero esse rapaz para tomar conta, depois que ele levou ele até um delegado para pedir autorização para aquele pequeno homem tomar conta de sua casa, o delegado não acreditou, aí perguntou assim, mas esse menino é um fedelho, ele que vai tomar conta dessa casa, o homem é ele, é um fedelho, mas eu quero ele sim, aí o delegado perguntou, qual é o seu nome, rapazinho? A ele, Vicente Ferreira Pastinha, o delegado levantou e disse, então você é o valentinho que tem aqui, na minha região, Pastinha disse, pronto, estou preso. Vou-me embora, vou-me embora, vou-me embora, camarada, vou-me embora, vou-me embora. Até a próxima aula, gente, ou até a próxima história. Abraços.